Arumoto K, o seu canal de variedades Ao meu amigo Cadu Aqui a olho no, não achei Mas o lá tava muito perto e marcou o pênalti A favor do Flamengo O Maracanã vibra com a chance Do primeiro gol Olha o Bruno Henrique, vai bater o pênalti Para a equipe do Flamengo Ele tá na meia lua, faz o giro É de pé direito, vai disparar Direita, correu pra bola, Cássio Defendeu, voltou o Bruno Henrique Sobe o canhão Gol Do Flamengo Bruno Henrique Não deu na primeira, ele foi na segunda Aos 45 minutos O Bruno Henrique De pé direito, ele meteu no canto direito Cássio voou nela, feito um gato Mas ela voltou, se ofereceu de novo Para Bruno Henrique E de pé direito, meteu do lado esquerdo Bola na rede Bola na rede Bola na rede O Timão O Corinthians Tome 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 bola Maravilhosamente Vem na bola Fez a defesa Só que a bola veio com muita força Ele sumiu Ele foi nela Mas Bruno Henrique Acompanhou E encheu o pé Estupou as redes do Maracanã E foi para o abraço Bruno Henrique Da Copa Itatiaia Para o mundo Escreve o nome dele Na história do jogo Mais líder do que nunca Nem ganhou 1 a 0 E vem Bruno Henrique De novo Chama o Tiaião Chama Chama Gol Do Flamengo 2 minutos E depois Bruna Henrique Quase que na saída de novo Contra a golpe da equipe do Corinthians A bola se ofereceu para Bruno Henrique Ele penetrou da área Tirou do goleiro Cássio E meteu do lado direito Bola na rede Bola na rede Bola na rede O Timão Tome 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 bola pela segunda vez Se eu for imitar Bruno Henrique Eu não sei Tá demais Aos 45 Aos 47 2 para o Flamengo 0 para o Corinthians O Wellington A bobeira Com o Corinthians A distância me pareceu Que foi o Bruno Urso Aliás O Júnior Urso Que falhou no lance E permitiu a chegada Dele Do rapidíssimo Do velocista Bruno 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 Henrique Pra ficar na cara do Cássio Aí meu amigo Tão da pia pro lado E correu pra galera Flamengo Mais líder do que nunca Vem que é um 2x0 Duas vezes Bruno Henrique Escreve com letras Que já faz o seu nome E o Maracanãe E o Maracanãe Vem abaixo 2x0 A sucesso ficou todo Nada pode fazer É festa na favela Ô chefinha Põe na conta Do garoto Da concórdia Ele vai levar A bola Pra casa Vai levar O que ele quiser É o vice-artilheiro Do brasileirão É o vice-artilheiro Do Flamengo Flamengo 3 Bruno Henrique Marcou 3 vezes Voltando pra direita É pra equipe Do Corinthians Cruzamento Na cara do gol Cabeçada Falhou O goleiro Vital Camisou E é gol Gol Do Corinthians Mateus Vital Ganhou Pro Mateus Vital Aos 7 minutos É de etapa Primeira Ele camisou Fraco E parece O goleiro Diego Alves Falhou E a bola foi No cantinho direito Diminuiu O Corinthians Um para o Corinthians Três para o Flamengo O Wellington Uma falha do goleiro Diego Alves Ele que é um ótimo goleiro Mas a bola Veio cruzada Da direita Do Pagre Estava o Júnior Urso E também Matheus Vital Vital de cabeça Colocou a bola Entre a trabe E o goleiro Rubro Negro Diminuindo Aqui no Baracanã Três Para a equipe Do Flamengo Um para o Corinthians Matheus Vital Cria do Vasco Faz o gol E escreve o nome dele Na história do jogo Três a um Para para o Ilharão Ilharão ajeitou Para o Vitinho Dominou Mandou para o gol Chama o canhão Gol Do Flamengo Do Flamengo Corraço Vitinho de fora da área Aos 21 minutos Ele sentiu que dava para bater Mandou um tirabaço de perna esquerda Ela foi do lado Canhoto do Cássio Bola na rede Bola na rede Bola na rede Bola na rede Tome 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 Bola Corinthians Virou goleada Vitinho Eu vou imitar Não sei Quatro para o Flamengo Quatro para o Flamengo Um para o Corinthians Que golaço Fabrício Calazão Um golaço Um golaço Chamou o canhão O Vitinho Recebeu o passe Do Ilharão Estava de muito longe Dominou E aí o Ramiro Vacilou na jogada O Ramiro fez o famoso Cerca Lourenço Não derrubou Não encostou na bola Deixou o Vitinho Olhou o Cássio E meteu uma bomba De perna canhota Uma bomba E foi lá do canto esquerdo Alto do Cássio Nada pôde fazer Se era uma grande vitória Agora é goleada No Maracanã É festa na favela Ô chefia Põe na conta do Vitinho É goleada Flamengo Quatro Timão Um